É, é, é o vilão dos fluxos te levando pro Mandelão Nem melhor nem pior, só um pouquinho mais ritmado, tá ligado, é? Um dos jogadores mais caros da NBA DJ Diego da AVP Faixa pena da putaria Brota, brota aqui na base Com o DJ que te maltrata Brota, brota aqui na base Com o DJ que te maltrata Noi vai fazer uma pernoite Te dá várias pirocadas Aqui no baile de favela Ela tá descontrolada Aqui no baile de favela Elas tão descontroladas Desce, caixota na vara Sobe, caixota na vara Desce, caixota na vara Sobe, caixota na vara Prepara a buceta O DJ é tralha Prepara a buceta O B20 é tralha O DJ é tralha Prepara a buceta O B20 é tralha Prepara a buceta O B20 é tralha Prepara a buceta O B20 é tralha Comentário entre as novinhela Sabe que eu sou bandido Hoje eu vou comer A irmã do meu amigo Hoje eu vou comer A irmã do meu amigo É traficante putão Em BH ele é um perigo Hoje eu vou comer A irmã do meu amigo Hoje eu vou comer A irmã do meu amigo Mireirinha Pate Pate Ela mora em Belo Horizonte Eu vou comer essa piranha Igual lanchinho de Mc Donald Comer essa piranha Igual lanchinho de Mc Donald O baile da serra é desroda Binário é Paris Ela fuma, ela fode, ela entope o nariz Ela fuma, ela fode, ela entope o nariz Binário é Paris O da, o da, o da Chico, 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 chico Chico, chico, chico Vem, vem, vem Duh, duh O da, duh, duh Duh, duh, duh Duh, duh, duh Tchau, tchau.